Música Oferecimento Faculdade Marta Falcão Eles são o novo brega, conheça a banda The Stoney Ramos É hora de música aqui no Zapiano pra você Alô galera do Zapiano, aqui com vocês pelas ondas médias do rádio E ao vivo e a cores, The Stoney Ramos Esta banda gloriosa, formada por garimpeiros impávidos desbravadores Deste inferno verde que é a Amazônia Eu gostaria de outra The Stoney Ramos é uma banda que começou quando eu e Jerônimo Stoney abrimos um garimpo em Curionópolis, no Pará, chamado A Dentadura de Ouro Neste garimpo nós tínhamos trabalhando para nós algumas meninas bastante profissionais Que alegravam a noite dura daqueles homens que viviam na labuta, no meio do barro, no meio das currutelas e no meio da violência Lá neste garimpo nós conhecemos Valdemar Ramos, Genival Ramos, Sérgio Esmondo Ramos Que foram lá fazer um show para animar a currutela Infelizmente nós tivemos algum problema com uma moça chamada Suelão Que era dona da currutela ao lado Que não gostava da nossa sucesso Da nossa ostentação no nosso garimpo Então tivemos que fugir para o meio da mata à base de tiros e pistolagem Infelizmente Fomos capturados pelo exército brasileiro na década de 70 E nos fizeram experimentos terríveis Colocaram sondas em todo o nosso corpo E depois nos levaram para câmaras de criogenia Dentro dessas câmaras Nos deixaram por 30 anos esquecidos Até que há pouco tempo atrás Nos descongelaram E foi realmente algo doído, dolorido de saber Que Rita Cadillac não está mais nas paradas de sucesso Que Fernando Mendes não vai mais ao cassino do Chacrinha Não vai mais Não vai mais E Tony Ramos, que é o nosso grande ídolo Está com os cabelos do seu peito branco Já? Já Grande ídolo e patriarca Era um neófito nas artes dramáticas E hoje Bom, nós conservamos a nossa juventude Estamos aqui para cantar para vocês O famoso brega de ostentação A coqueluche da Amazônia É sem perder uma coisa Não olha para o lado E quem é essa da rito É um barco de criação Eu tô com dor de cabeça Não gostei desse lugar Meus alíquos são chatos Agora eu vou embora Então vai, 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 vai Então vai, 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 vai Vai embora agora mesmo e não precisa Vai voltar Vai embora agora mesmo e não precisa Vai voltar Te mandar Te mandar Te mandar Te mandar Tony Ramos agora na sua carreira meteórica Por este Brasil varonil Está na semifinal do concurso Fomusic Que é o maior festival de música universitária deste país Estamos indo defender a Amazônia Já começaram os foguetes a comemoração Eu tô dizendo É isto Estão nos saudando É assim que acontece Os nossos fãs estão sempre à nossa volta Estaremos em Americana, São Paulo Nas semifinais do concurso nacional Fomusic, o maior festival de música deste país Para vocês terem uma ideia São dez eliminatórias pelo Brasil todo Tony Ramos estará defendendo a Amazônia neste concurso Ao mesmo tempo Nós estamos agora a final de ano Quem quer alegrar a sua festa Está com uma banda Que toca os grandes clássicos Mostre para eles Valdemar As nossas influências Nossas grandes influências Nós vamos animar a sua festa Muito animada Nós tocamos em velório Tocamos em enterro de anão Tocamos em batizado E se você quiser animar a sua festa No final do ano Estamos aí para realizar maravilhosos shows E animar toda a sua família Tony Ramos agora há pouco tempo fez um show maravilhoso No projeto Até o Tucupi Festival que ocorreu na Ponta Negra E se você quiser animar a sua festa Se você quiser assistir esse show e muito mais Nossos clipes Nos procurem nas redes sociais É TheStoryRamos Pode procurar Meu amor, então não pensa Que eu não posso te deixar Meu amor, então não pensa Que eu não posso te deixar A Faculdade Marco Faltão está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial e Mídias Sociais O curso é voltado para profissionais da área de Comunicação Jornalistas, publicitários, relações públicas, designers, profissionais de marketing e administradores E tem como foco ambientes organizacionais e sua relação com as novas mídias O curso tem duração de 18 meses Com aulas ministradas por professores, mestres e doutores E acontecem uma vez ao mês, sempre de segunda a quinta-feira Por isso, não perca mais tempo Invista na sua carreira profissional Faça a pós-graduação Marta Falcão Mais do que uma pós-graduação, uma referência para a sua vida É, minha gente, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco O nosso programa vai chegando ao seu final Quer dizer, só aqui na televisão Mas na internet ele continua Nas redes sociais No nosso site Acesse agora Redeamazônica.com.br Barra zapeando Lá você fica por dentro dos bastidores De matérias exclusivas para o web Ou seja, não tem como desgrudar No nosso programa Mergulha na positividade Até semana que vem Tchau, galera Sabiando 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 Sabiando